Minha imagem, a gente viu o Bubble. Você viu? Sim, eu vi, eu assisti. Eu até comentei anonimamente que é um filme esquecível. É, é o que eu comentei, né? Também. Os projetos originais do Arax são sempre esquecíveis, se você olhar, né? Cabaneri, o Bubble. Rapaz, Bubble... Engraçado como eu não consigo encontrar... Não consegui encontrar a animação com o vetorial, sabe? O que eu não tava encaixando. Eu também, cara. Eu mantive isso... Eu me mantive calado só pra falar em live, porque eu acho o vetorial bem fraco. Naquela cena de boi, assim. Não, cara, de vez em nunca tem um bom vetorial, mas os bons vetorials pra mim são nas partes ambientais, com verde. Trabalharam bem. Sim, eu sei. Agora os outros... Agora quando ele tá... Aquela reta fina não, não. Aquela reta fina não é desastrosa. O vetorial é ridículo. Cara... Eu acho... Diga. Cara, é... Eu já esperava um filme assim, sabe? Eu já esperava um filme assim, não vou mentir, não. E o meu tweet encapsula muito bem o que eu comentei. O que eu quero comentar. É uma obra... É uma obra falível. E traz uma referência nobre. Ela tá fazendo referência ao primeiro conto da Pequena Sereia, que é o conto dinamarquês lá. E, de fato, a Pequena Sereia era... Ela muda. De fato. De muitas coisas assim, que não é a versão disneyana, né? É a versão dinamarquesa. Beleza. É uma referência nobre. E a obra não se sustenta por ser só. Ela só se sustenta pela referência nobre. Então, é esquecível. Bem esquecível. É um filme que não importa. Não importa. Ah, mas ele nunca se propôs a ser algo grandioso. Se propôs sim. Tá. Não inventa isso na sua cabeça. Ele se propôs sim a ser uma coisa grandiosa. Aquele discurso final foi pra... Pra matar. E... Obra do mundo que começa com os cosmos... Começa a ditar que existe uma proporção áurea assinatura divina e... Não é nada demais. E você está se enganando demais, muito, em querer dizer que esse filme não se acha ou que esse filme nunca se levou tão a sério. Nunca se levou tão a sério, gente. No final, uma bolha para o scope de uma espingada. Cara, assassina. Isso seria ridículo. Horrível. Cara. Tem coisas assim, absurdas de... E gritantes. Sabe? São extremamente sensíveis. E tu me vem dizer... Tu vens dizer... Não. Assim... Nossa, cara. Vocês estão vendo muita coisa. É só um dramazinho. Não é um dramazinho, cara. Tem sequestro. Não era pra ser uma coisa qualquer assim... Sequestro. Sabe? E no filme é. Enfim... Nada nesse filme é bem encaixado. A única coisa que eu não me preocupo é com a reta final. A reta final... Ela junta todas as pontas soltas. Não amarra nenhuma das pontas. Continuam as soltas, mas ela junta. É. Eu vou comentar aqui. Você já notou que... Todo filme que se... Todo filme... Esse filme reset de animação japonesa que se preza a ser... Quase como uma adaptação... Nobre de um conto antigo. Está fadado a... Belly... Que é... Da Belly à Fera. Bubble... Da Pequinha Sereia. É o próximo, cara. É o próximo. É a próxima vítima, né? É o... Bateram na Pela Adormecida. Eu... 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 Eu tenho certeza que vai ser a Belly à Dormecida. Eu tenho certeza disso. Cara... É... Essa roupagem... Novelíngua, né? Essa roupagem da nova era... Ela se preocupa muito mais com... Um parecer estético e divertido adolescente. Preocupa tanto que esquece da referência que está fazendo. Cara... É impressionante como não tem... Não tem o que dizer nada. O... A estética, tá? Estou dizendo... O filme ele quer dizer. Mas a estética do filme não quer dizer. O que é que o parkour... Auxilia? Ele é muito mais uma veiculação do filme. Querer se estruturar... Pois é que o pessoal vai comentar aqui. Não importa as regras. Vocês estão vendo assim... O parkour entre eles. Aí a cidade está quebrando absurdo. Que exagero. Eles correndo e o prédio caindo. Sonic. Eu estou jogando Sonic Adventure. Sonic Heroes. O que é isso, cara? O Unleashed, na verdade. O Unleashed, né? O que eu aprendi do carinhosamento de Sonic e o Unleashed. Cara, eu ouviu? O pessoal até comentava... Ah, mas vai que... Eles fazerem parkour... É como se fosse uma liberdade pra eles. Mas isso é tão... Pô... É tão mínimo... É tão chulo... De sustentar... Não tem nem uma frase que salva esse filme. Eu acho que esse filme não me ofende. Sabe? Ele não me ofende. Ele não me ofende. Ele não me ofende. Não chega a ser algo como... Nocorro da vida, sabe? Não, jamais. Jamais. Ele não me ofende. Mas é aquilo, pô. Se você me perguntar algumas coisas, eu já devo ter esquecido. Eu vi ontem. Sabe? Tem cenas ridículas. Tem cenas ridículas. Mas são cenas pontuais, tá? Eu não vou... Não vou ficar dizendo que o filme inteiro é ridículo. Tem... A maior... A coisa mais ridícula do filme inteiro. Estética. É o fodão chegar lá e dar um breakdance e uma viga de 7 toneladas ser desviada pela perna de pau dele, sabe? O cara com a perna de alumínio e uma viga de 7 toneladas numa velocidade moral. E não faz... É engraçado que... Eu gostei dessa cena pela animação, mas... Pelo contexto, é ridículo mesmo. Pelo contexto, é ridículo. A semântica, pra mim, é a pior da Scope. A da Scope é impossível. A da Scope, cara. Pelo amor de Deus. Coisa horrorosa. É logo no e-mail do filme. Pela minha, nossa. Esse filme é um plástico bonito, cara. É, ele é vitrine. Ele é vitrine. Só que... É uma vitrine que não me ofende, cara. Não me ofende essa vitrine. É, não me ofende mesmo. Não me ofende. Eu acho que... Eu tenho que dar um mérito... Eu vou ter que falar isso aqui. Eu vou ter que dar um mérito pra Marcos tu chegar dessa vez. Porque, tipo... Eu vou falar um negócio. A gente sempre usa o Shinkai, pai. Sempre... Sempre a mesma história com o Boyz e o Meat Girls. Só que o Araki tentou remular um desses. No estilo Shinkai. Só deu errado. Eu só notei agora que como o Shinkai é o único, para não fazer uma coisa, né? Os outros tentam fazer pior. Talvez não são piores. Mas o que me deixava mais... Assim, só pra finalizar. O que me deixava mais... Assim, puro da vida é que... Eu acho a direção do Araki tão sem inspiração. Muitas vezes. Com certeza, né? Muito sem inspiração. Com certeza. O filme... As cenas... As cenas... Que tem uma boa... Pô, não, né? Tem uma cadência elevada de direção. Não foi ele que fez. São justamente aqueles sacos... As PLB, né? As personagens. E os momentos mais, por exemplo... Com... Não vou ser contemplativo. Vou dizer momentos mais, assim... Bonitos. De você ver. De direção. Eu acho que é uma coisa bem mais comum de um diretor fazer do que... Alguma... Uma identidade própria, sabe? Então, por isso que eu acho muito abaixo. Esperar essa direção do Araki. Não, com certeza. Na verdade, acho que o Araki nunca teve... Nunca foi lá tão, assim... Estrondoso, né? Tirando Shinkai aqui, ele não gostou tanto, não. Aqui veio. Mas, enfim... É um filme tão esquecível quanto O Reino do Gato? Eu não vi Reino dos Gatos. Reino dos Gatos é... Ah, o da Ghibli, né? Aquele filme esquecível. A galera perguntou aqui sobre... Sobre... A trilha sonora... De Bubble. Boa sorte aí pro Gard, que vai ter dois takes, né? Cara... A trilha sonora de Bubble... É engraçada, porque ela é... Aquela... Ela... Ela é uma das coisas principais... Um dos fatores principais pro filme... Eu faço isso... Eu faço... Eu... Me dei um piano que eu... Figaro... Figaro... Não tem mais nada. Aí a menina cantando... Qual... Qual é? Qual é? O Max assistindo assim... Beleza, pô... Eu sei que ela tá cantando... Mas qual é a boa, mano? Qual é a boa, né? Qual é a boa? Tá cantando aí, beleza. Aí quando ela tá cantando... Aí eles começam a fazer parkour... Meu Deus, é o pronto... É... Analogia a sexo, né? Enfim... É uma explosão de sentimentos... Quando eles estão fazendo parkour... E... Depois tem o sequestro... E tal... Mas... É um filmaço, né? É... Tem muitas coisas... Muitas coisas legais... Na trilha sonora... Mas uma delas... Que não é legal é a eficiência, velho... Porque não tem nada... E da corrida final, hein? Não, bicho... Corrida final é... Sei lá... Não importa também... Eu não sei... Esse filme... Quanto mais eu penso... Quanto mais eu penso sobre Bubble... Menos ele aparece na minha mente... Pior que ainda tem outra... Pior que ainda tem outra bomba, né? Da Witch... No próximo mês... Que é... Vamos... Vamos pro Idegarde... Aventura sem criatividade... Trilha sonora vai fazer... Trilha sonora orquestral genérica... Com um piano extremamente melancórico... Sim, cara... Pior que... Pior que é... Pior que é... Você pega qualquer filme do Transformers... Tem a trilha sonora maravilhosa... Sendo que algumas... São muito boas... Mas é porque a equipe de produção... Não tem nada a ver com a equipe de orquestra... De orquestra... Mas enfim... É sempre... Caraca... Rampage... Do The Rock... Deve ter uma trilha sonora irada... Por quê? Porque é genérica... É genérica... Arcústico... PIXELS... 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 Deve ter... Deve ter... Você aí que viu... PIXELS... Eu não lembro assim... Eu não lembro aí ainda... Ah... Boas noite... A mensagem era direcionada ao Igói... Sobre Bubble... Era Kajunoko do Mo... Só que bem feito... Né cara... Vejo Kajunoko do Mo... Bem feito cara... Não tem... Pronto correr... Achei uma frase... Me dá raiva... Me dá raiva cara... Me dá raiva que... Aquela cena da irmã dela... E a Uta... Era muito Kajunoko do Mo... A tentativa de fazer cara... Eu... Eu fiquei... Muito... Ah cara... Eu só... Eu só aceitei cara... Só aceitei a ação... Qual é a do filme cara... Qual é a da irmã dela... Que só foi mencionada no final... As bolhas vermelhas... São as irmãs... Bom... Pelo menos eu... Eles não colocaram... Aqueles bandidos como os Ilan Sinai... Pelo menos isso... Eu acho que seria até pior... Não... Seria muito pior... É... Se eu me matar... A culpa é sua? Tá... Deve ser então... Veja aí cara... Não existe equipe... Eles estão a parte da situação... Ah sim... Cara... Mas é padrão... Tipo... Quando eu digo irmãs... Quando eu digo irmãs... É porque o conto de Dinamarquês... Tinha as irmãs das sereias... Na verdade as sereias são... Sim... Várias sereias... E as irmãs impedem... Que ela tenha esse amor... Incorrespondido... Sabe... Aí as bolhas vermelhas... Que fazem... É isso que elas falam... Elas são as irmãs... Em paralelo com... O conto original... Cara... Como eu digo... É uma referência nobre... Mas... Não diz nada... Nada... Qual o... Oh não... As bolhas vermelhas... A gente tá ouvindo... Por que que bolhas... Por que que bolhas... São tão absurdas... Oh não... Bolha... Nossa... Realmente... Bolhas... Não vai acabar agora... Porque tem uma bolha que... A bolha pegou você... A bolha vermelha pegou você... Ai meu Deus... Eu não consigo respirar com uma bolha desse tamanho... O bom... As bolhas vermelhas... Não... 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 As bolhas vermelhas... Não... Caralho... Ainda tem outro filme... Foi um Bridegarde... No próximo mês... Eu não espero nada... Eu só espero... Eu não consigo esperar esse filme... É... É só o nicho mesmo... Eu gosto do artista do nicho... Então... Só isso... Caralho... Eu sou... Caralho... Eu quero muito colocar fé no... No filme do Ishida... Que vai ser da Netflix também... O Ishida é o diretor de... King Highway... Eu quero muito colocar fé aqui... Ele vai acertar... Pelo menos... Por favor... Acerta... A Ishida... Porque o filme dele parece bem mais simples... Sabe... Só espero que o filme desse seja bom... Por favor... E essa leva da Witch... Eu já não confio muito... Cara... Eu já não confio muito em qualquer filme... Mas... Esse ano não tá ruim não... Esse ano tá bom... Esse ano já tem alguns filmes interessantes... Já teve... Tô Tsukuro no Shoujo... Já tivemos... Vamos ter esse aí... Do Vampiro também... Da Vampirinha... Depois tem o filme do Ishida... Que é o... Rift Home... Bom... Mas como é colorido... Eu gosto de ser colorido... Então... Quero realmente ter fé nele... E aí...